Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do cartão Caixa Mulher. É, a Caixa vai dar o cartão isento, anuidade grátis para vocês mulheres. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a Caixa Econômica é um banco feminino, né? O nome Caixa, de nome feminino, também agora a Caixa lança o seu cartão, o primeiro cartão mulher. O cartão Caixa Mulher Internacional sem anuidade nenhuma e florido de muitos benefícios para as mulheres, né? Que legal, achei fantástico essa novidade, este lançamento da Caixa e ainda sem anuidade para as mulheres brasileiras. Vamos à nota da Caixa Econômica Federal. Caixa Mulheres. A Caixa é o único banco com um nome feminino e o primeiro a atender, empregar mulheres. Agora a Caixa vem dar uma força a mais para todas as mulheres brasileiras, inclusive vocês. Pensando no público feminino, a Caixa lançou um pacote de benefícios com taxas e tarifas reduzidas. E muito mais. Sabemos que você precisa de soluções e praticidade no seu dia a dia. De acordo com suas necessidades, procure uma de nossas agências para realizar a contratação dos nossos produtos. Cartão de crédito Elo Mulher. Cartão de crédito para pessoa física sem anuidade com taxas reduzidas. Para realizar compras em lojas físicas ou pela internet, no Brasil ou no exterior. Possui condições especiais no Clube Elo Mania. As compras, faturas, limites podem ser acompanhadas pelo aplicativo da Caixa. Cartões Caixa. Agora vamos aos benefícios. Seguro Vida Mulher. Isenção de pagamento em caso de diagnóstico de câncer feminino ou desemprego, orientação nutricional e assistência farmácia. Olha que interessante esse benefício para as mulheres. Seguro Alto Mulher. Isenção de franquia para o primeiro sinistro. Previdência Mulher. Conta com as coberturas de pecúrio-gravidez premiada no caso de gestão múltipla, gêmeos, trigêmeos e prevenção ginecológica anual. Show, hein? Crédito Pessoal. Empreendedoras pessoa física. Valores de R$150 a R$5.000. Prazo de até 24 meses. E taxa de juros de R$1,99 a R$2,29 ao mês. Novidade. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Caixa concederá às suas clientes mulheres desconto de 5% na taxa de juros do crédito direto da Caixa no período de 9 de março a 31 de março de 2020. Então tem que correr lá, hein? Caso você queira fazer uma simulação, eu vou mandar o link aqui embaixo do vídeo pra vocês também o link de simular o crédito com a Caixa. Vocês mulheres aí, tá bom? E caso tenha uma empresa, né? Então, capital de giro com taxas de 0,16 mais baixo que as taxas de bancão para empresas com maioria societária feminina, tá? Partindo de R$1,43 ao mês e prazo de 15 a 24 meses. Capital de giro recurso do PIS com taxa de 0,83 ao mês, prazo de até 24 meses. Empreendedoras individuais MEI, valores de R$300 a R$10 mil, prazo de 24 meses, taxa de juros de R$1,99 a R$2,29. E aí eu vou mandar pra vocês também o link da ELO com todos os benefícios do cartão Caixa Mulher, tá? Onde você também pode personalizar o seu cartão pelo link do cartão ELO, tá? Então esse link você pode personalizar o seu cartão ELO Mulher também através desse link que eu vou deixar embaixo do vídeo pra vocês, tá certo? Meninas, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então! Abraço de hoje vai para as mulheres que representam todas vocês, hein? Isabela, minha querida, Brasília, um abraço! Raquel de Oliveira, minha querida, um grande abraço! Lucy, minha querida, um grande abraço pra vocês também! Shirley de Oliveira, minha querida, um grande abraço! Marina, minha querida, tá aqui no canal com a gente, membro Black Card Luxo, um grande abraço! E um feliz dia das mulheres pra todas vocês aí, viu? Olendina, minha querida, um abraço! Feliz dia das mulheres pra você também, pra todas as mulheres do Brasil! E a todas as mulheres inscritas do nosso canal, são 30% do nosso público, é mulher! Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, meu muito obrigado por vocês serem inscritos do canal! Meu muito obrigado a todos vocês, membros Black Card Luxo, mulheres que estão com a gente aí a todo vapor! Firmes e fortes, um feliz dia das mulheres pra vocês! E eu espero que com esse vídeo também ajuda vocês, mulheres empreendedoras de todo o Brasil, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Até o próximo, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho